Fala galera, eu sou o Thiago Fracão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui, se liga só, a casa que a gente está. Lenda nova, hein pessoal? Foi passada essa lenda e a gente veio aqui embaixo de chuva porque está chovendo, né Thaís? Para poder fazer a exploração, porque a gente sabe que vocês gostam de lenda nova. E o que foi nos passados, pessoal, é que nessa casa morava uma família. E o menininho disse que avistava o vô dele, o espírito do vô dele nessa casa. Diz que a casa é assombrada. Não sei se o vô dele morreu aí, né Thaís? A gente sabe que o vô parece que morou um tempo aqui, mas a gente não sabe se morreu aqui ou em outro lugar. Isso é o que foi nos passados, aí pegaram e mudaram da casa. Como o netinho via o avô, ele ficava com medo, aí a mãe e os pais pegou. Ele dava muito trabalho durante a noite. Pegou e se mudou e a casa ficou abandonada. Então a gente não sabe se o vô dele morreu na casa ou se ele aparecia para o netinho, né Thaís? Sim. Então hoje a gente veio fazer a exploração para a gente estar voltando e fazer a investigação sobrenatural. Deixa muito like, se inscreve no canal e bora para mais uma exploração. Thaís, bora lá? Vamos. Tá chovendo. Acho que aqui era garagem, ó. É, aqui eu acredito que seja a garagem, né? Tiago, será que esse vô não aparecia para falar alguma coisa com o neto ou para conhecer o neto? A gente não sabe se ele chegou a conhecer. Então, é, talvez nem conheceu o neto, mas ele queria, né? Vai saber. Olha esse pinho aí. Cuidado o cobre, hein, Tha? É. Ixi, Maria. O que é isso? O marimbondo. Meu Deus, é o marimbondo daqueles grandes. Sai daí. Sai daí. Tá voando. É? Vamos rodear, é. A casa deles tá bem ali, ó. Ó, aonde? Ali, ele tá vindo pra cá. Olha lá, tá vendo que parece destruída cá? Tem, amor? Ai, ele tá vindo. Vamos rodear por ali, ó. Ui, tem um monte lá, Thaís? Tem? Estão tudo lá, ó. Vamos rodear. É, ele que enche de picão. É o duro que eles vêm atrás, né? Eles vêm atrás. Aí. Ó. Você é louco, velho. Entendi um monte, cara. Meio cheio de picão, cara. Vamos ver por aqui, ó. Nossa senhora, olha lá. Tá vendo? Tá empriciado, Thaís. Ali, acho que é abelha. Nossa, Thiago. Ah, cara, eu não vou conseguir entrar. Na câmera não pega, amor. É abelha? Tenta aproximar um zoom aí, editor, pra ver aqui, ó. É abelha, cara. Vamos rodear a casa. A gente tem que conhecer, pelo menos. Nossa, velho. Desce aí, por quê? Aqui, ó. Nossa, tem muito marimbondo e abelha, hein, cara. Marimbondo e abelha. Galera, será que nós não vamos conseguir entrar nessa clenda aí, nessa casa? Vocês sabem, galera, eu tenho alergia. Cuidado também. Fossa, olha aqui, aqui, ó. Uma fossa. Eu tenho alergia e se me picar, velho, Deus me livre. Talvez tem porta aqui no fundo. Cuidado, cota. Porta tem, se tá aberto, agora a gente não sabe. Agora ficou com medo, hein, cara. Fogão a lenha. Um tanque. Fogãozinho a lenha, pessoal. Fogão a lenha. Filma aí, feliz. Aham. Vai olhando se tá aberto aí que eu vou filmando aqui. Tá aberto. Tá aberto? Tá aberto. Cuidado marimbondo. Tá. Filma ali, ó, o fogãozinho. Eu filmei aqui, ó. Ficou? Uhum. Quer entrar? Vamos. Depois eu tiro esse aqui, cara. Ai, cuidado. Licença. Marimbondo, licença. Pode estar tudo no fogo, tá? Então. Tem como deixar essa porta aqui aberta, amor? Porque senão a gente precisar correr. Tá de lixo, marimbondo. Nossa, que cheiro ruim. Vem aqui. Estranho. Quero a cozinha. Ficar uma dispensa. Filma ali. Está chovendo muito, hein? Começou a chover. Cara, não vai dar nem pra revisitar os outros, né? Banheiro. Banheiro. Falei, essa folhinha aqui tá escrita 2020. Mas eu acho que ele... Essa casa tá abandonando mais que 2020, sabe? Talvez é o pessoal que arrendou que colocou essa folhinha pra ficar de veneno. Não vai dar ruim, cara. Olha lá. Que sinistro, hein? Cara, que tá estranho. Que louco, tá vindo, tá vindo, tá? Ah, essa casa tá abandonada há muito tempo, cara. Muito tempo. Tem cheiro ruim aqui. Principalmente de lâmpada do tempo. Verdade. Mas aqui tem um negócio. Pra ser mesmo. Nossa, que casa tenebrosa. Que assada. Grandona, mas é tenebrosa. Tenebrosa. Não, não é? Não, não é? Tem um cheiro ali. O que é isso aqui? Tem um cheiro? Tem. Aí, ó. Tampado com... Nossa. É, aquele... Não é super bom, quer dizer, é... Eu sei. Dura poxa. Dura poxa. Crete, ó. Tá estranho esse negócio aqui. Caraca, velho. Será que o menino mora... Dormir aonde? Não sei. Quanto será que tinha? Não. Esse netinho. O vô aparecia pra ele, né, amor? Muita fé. Dirceu. É. É. O vô que aparecia pro menino, né? É. Tem esse negócio de mulher pilada, cara. Esse brinco aí, ó. É um brinco, né? É que tem o nome do telefone. É um brinco, ó, gente. Quer ver? Será que é ouro? Será? Tem o negócio de salto aí. Simistro, velho. Bom, eu acho que é bem aqui, que os marimbondos estão falando. Olha lá a casa deles, tá vendo a casinha deles aqui, ó? E aqueles grandão. Olha o tamanho dos cavalos. Você tá louco. Se ficar naquele ali, né, tem que ir direto pro pronto-socorro, cara. Meu Deus, né, cara? Não tem alergia. Olha a olhada aqui em volta. É assim, né, cara? É assim, cara. É assim, cara. Três quartos, Cassio. Três quartos. Aqui tá escrito cartuí. É? Aqui tá escrito menor. Tiago, é grande pra caramba essa casa, velho. Toma cuidado pra caramba, tá embora na vida, hein? Pessoal, aqui tem uma estrada que passa aqui do lado, por isso que é o barulho. É. Nossa, Tiago, mas tá abandonado há muito tempo. Olha isso daqui, ó. Pra tá podre assim, ó. Tá podre, cara. Vamos olhar o fogãozinho além ali. O Dudu, não tem nem o vizinho aqui perto pra nós conversar, né? Deixa eu ver. Então. Parece que foi posto a fogo recentemente, não parece? Hã? Parece que foi posto a fogo recentemente, mas pode ser também o pessoal que arrenda aqui, né? É, também o pessoal que arrendou aqui. Olha, tem um sapato aqui, cara. Ó. Pode ser da mãe, ó. Não é? Ah, é verdade. Olha esse telhado aqui. Tá caindo. Vamos ali ver assim, muita abelha. Tem uma área bem grande aqui na frente da casa, Tiago, ó. Só que ele dá medo de ir ali por causa das abelhas. Vamos cuidar dos abelhos. Ó. Ó, pessoal. Só que tem muita abelha ali na frente. Tá lá na frente, hein? Então, eu só vou passar em volta aqui pra mostrar pra vocês. Eu vou passar pra outro mar, aí você precisa colocar o papel do outro lado. Tá. Ó, tem tanque lá. Nossa, tá chovendo pra caramba. A gente fez mó barro. Ó barro. Dá pra puxar zoom aí? Não. Olha ele tanto, gente. Olha lá. Dá pra pegar aí na tela? Olha, gente. Cara, ó. Tem muita abelha. Muita abelha mesmo. Muita, muita, muita. Galera do céu. Quase que a gente não consegue entrar nessa casa. Se tem só essa porta, a gente não ia entrar, velho. Não ia, amor. Não ia, porque eu não ia, eu não chegava ali, mas nem ferrado. Não, ele tem muita. Ele deve estar cheio de mel, hein, cara. Tô fora, filho. Ai, eu não entro por aqui. Deixa esse mel pra lá. E aqueles pretão lá do outro lado? Então. O que você achou aí, Tiago? Mais uma lenda nova, hein? Mais uma lenda nova. Casa sinistra. Ó, pessoal, por isso que a gente gosta de vir de dia e fazer exploração. Se a gente vem só à noite, a gente podia ter trombado primeiramente naqueles cavalos pretos que tá lá, daqueles marimbondos, ou vim aqui, ó, acabava se ferrando, cara. E, cara, pra você chegar daqui com as picadas pra um pronto atendimento, pra um local pra poder socorrer a gente, cara, é longe e como eu tenho alergia, é perigoso acontecer alguma coisa. Pessoal, e a gente tá atrás de lenda nova e a gente não traz qualquer lenda pra vocês. Então a gente vai fazer as explorações e depois a gente volta à noite pra fazer a investigação. E até bom que a gente chega assim do nada gravando, o pessoal vê como que é, né, Thaís? Que a gente passa os apuros. Porque se a gente chega ali, ó, não vê aquele negócio, nós tínhamos ferrado, cara. Tinha, tinha mesmo, mano. E a casa tá aí, galera. A casa tá aí. O que você achou? Ah, eu achei sinistro. Achei que pode ser que aí tenha alguma coisa mesmo. Casa sinistra. Ó, o que possa acontecer? Talvez o avô aparecia pro menino porque não conheceu o menino. Sim. Ou ele morreu na casa ali, queria dar alguma mensagem, ou ele faleceu na casa, alguma coisa assim. Temos que fazer a investigação, não tem como. Como a casa parece ser muito antiga assim, Thaís, talvez o avô morava aí. Sim, pode ser. Mas é isso aí, galera, ó. Deixa muito like, se inscreve no canal. Tamo junto, é nóis, falou. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.